O que é isso? E eu vou gostar? Você vai detestar. Segure firme. Ah, não! Eles estão tentando pular. Estaremos seguros ali. Vamos! Coitado, Jack! Pensei que estivéssemos seguros aqui. Eu não sabia que os shivats eram tão cabeça duras. Mas o que será isto? Parece um tipo de cápsula de armazenamento. As travas estão bem enferrujadas. Espere! Você acha seguro abrir? Não há nenhum aviso de precaução. Mas nós não sabemos o que há dentro. É só uma forma de descobrir. O que é isso? O que é isso? No século XXVI, a humanidade luta de todas as maneiras para sobreviver. As forças da natureza agem completamente fora de controle. Todas as cidades foram destruídas e os dinossauros voltaram para dominar a terra. Nessa terra selvagem, um homem é invencível. Jack Tenret, um homem é invencível. Jack Tenret. Defendendo a humanidade em um mundo enlouquecido. Um mundo onde apenas os fortes sobrevivem. Um mundo de... Cadillacs e dinossauros. Quem você acha que ele era? Alguém dos tempos antigos, a julgar pelo nível de tecnologia desta coisa Deve ser algum sistema de conservação de vida Quer dizer, que ele ainda pode estar vivo? É, acho que sim O que se diz a um homem dos tempos antigos? Que tal, olá? Olá, meu nome é Hannah Oi, sou Adamas Quanto tempo fiquei na unidade de conservação? Eu não sei, quando foi colocado lá? Dia 7 de novembro, 2027, 8h51 da manhã Nossa, mas que memória É, minha memória é muito boa Por que você foi colocado aí? Para ser protegido de alguma catástrofe? Jack, vai com calma Era um dia perfeitamente normal Céu claro, 11 graus centígrados O que está acontecendo? Quanto tempo fiquei aqui? Uma semana? Um mês? Ele está completamente desorientado Temos de ser delicados com ele Tudo bem Mas precisam de nós no acampamento E é melhor irmos antes que o Shivat volte Temos de ir embora, Adamas Deixa eu ajudar você Não, você precisa de algum tempo para recuperar as forças Estou bem, Hannah É, você continua bem para quem ficou esse tempo todo no casulo Mas durante quanto tempo eu fiquei lá? Nós ainda não sabemos muito bem É melhor não deixar essa coisa dando sopa por aí Voltaremos depois para resolver isso Quem são aqueles? Hornbills Uma espécie de Slyther Slyther? É, o que vocês chamavam de dinossauros Ah, pensei que estivessem extintos Pelo menos ele não estranhou Jack, seu macaco velho Que bom ver você Ah, quanto tempo, hein, capitão? Capitão Trask, esses são Hannah Dundee e... Hannah, já ouvi falar muito sobre você Jack fala muito sobre o senhor Ele contou sobre a vez em que pulamos de caminhão Do telhado do prédio da Câmara do Conselho O senhor dirigiu um caminhão em cima da Câmara do Conselho? É, mas isso foi há muito tempo E quem é esse seu amigo tão diferente? O nome dele é Adamas Nós o achamos nos platôs Eu nunca vi uma roupa como essa Ah, é porque ele não é dessas redondezas Dá pra notar Pensei que ele poderia ficar aqui Quero deixá-lo longe da Sharnhorst Rapaz, então você veio ao lugar errado Eu não acredito nisso O que Sharnhorst está fazendo aqui? Fomos forçados a dar a ela os direitos de exploração Sobre as ruínas perdidas Mas em troca de equipamento para irrigação Precisamos nos afastar daqui Não quero que ela saiba sobre Adamas Por quê? Quem é ele? Não posso contar Talvez nenhum mesmo saiba Este prédio resistiu a erupção vulcânica Significa que deve haver algo valioso dentro dele Qual é? Vamos arrebentar isso tudo E arriscar destruir tudo o que pode haver dentro? Não! Eu negociei equipamento valioso com fazendeiros patéticos Para descobrir que a única construção que não foi saqueada é impenetrável Deve haver alguma brecha, Fassenden Continue procurando Isto está ficando chato Vamos procurar alguma coisa para fazer Sharnhorst não lhe deu o que ela tinha de melhor Estas juntas estão velhas Não são as juntas São os pistões Há excesso de fricção Derreteu as vedações Onde você aprendeu tanto sobre mecânica? No Instituto de Engenharia do Exército Está esquentando Na verdade, está esquentando muito Mas o que? O que Jack faz aqui? E quem é aquela figura com ele? Depressa! Isto pode explodir a qualquer momento Espere! Se explodir, este outro também explode Ágava! Não! Proteja-te! Cuidado! Ágava! Esse negócio é mais pesado do que parece Ágava! Nunca mais faço uma coisa dessas Você quase me matou de susto Vais, Rant! Chamem a governadora já! Caso você não tenha reparado Tem algo muito estranho com esse sujeito Por quê? Por ele ser tão cuidadoso? É que nada o tira do sério E ele está forte demais Após 600 anos dentro de uma caixa Sabe, Jack Isso está me parecendo ciúme Vou buscar o carro e os suprimentos Depois vamos embora daqui Parece um engenheiro habilidoso Parece um engenheiro habilidoso Essa área está dentro da jurisdição do conselho da cidade Onde estão os documentos desse homem? Ele não tem documentos Ele é... Tio Assum Ele é um intruso Estão autorizados a deter o intruso para interrogatório Ouviu a governadora? Agora você está sob custódia Ainda não Entrem Você não pode sair atirando em minha fazenda Se aquele estranho escapar, Trask O acampamento inteiro será responsabilizado O que está acontecendo? Seria algum tipo de guerra? Não exatamente Escute, já é hora de eu abrir o jogo com você Jack, não Ainda não Ele precisa saber a verdade Você ficou naquela cápsula por mais de 600 anos É fascinante Adamas, quem é você? A pergunta certa é O que é você? Caramba Vamos sair já daqui Não 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 Eu não acredito Você é uma máquina Por que não nos contou? Não era a minha função Não era a sua função? Adamas, as pessoas que o construíram desapareceram há 600 anos Ordens são ordens Você foi construído no exército, não foi? Sim Fui programado para ser o mais humano possível Tenho de obedecer a minha programação Ah, ai É melhor eu ajudar Hannah E eu cuidarei do veículo É, faça isso Parece que o carro de Tarek Parece que o carro de Tarek saltou o abismo de Macharret Seus idiotas Foi por aqui que eles chegaram ao acampamento Nós pegamos o caminho errado Parece que tiveram problemas Estão vendo? Rastros de Chivat E o que é aquilo? Tem algo escondido ali Vamos tirar essas pedras daqui O que é isso? Lembra uma câmara de suspensão temporária das funções vitais Será que é isso? Hammer Você e seus amigos poderiam abrir isto? Ei Nós podemos abrir qualquer coisa Ei, então O que é isso? É um manual de códigos de comando Aquele estranho É um androide Um androide? Uma máquina projetada para simular um ser humano Quero ele para mim, Fassenden E Tarek vai fazer tudo o que puder para que eu não o pegue Ah, mas o Tarek não tem os códigos Com eles podemos controlar o androide Então vamos agir Ah Você está bem? Está brincando Até meu cabelo está doendo Por que demorou tanto? Bem, seu amigo Adams e eu tivemos um probleminha com aquele Chivat Adams? Ele está bem? Está sim Considerando que o Chivat pôs os dentes nele Essa não Adamus Não se preocupe, Hannah Ele é uma máquina Muito engraçado, Jack Não estou brincando Seu amigo é uma espécie de robô Não seja ridículo Ele é meigo Gentil Protetor E ele foi programado para ser assim Que tipo de máquina diria algo como Arquimedes é um sinônimo para paz Você não vê como tudo se encaixa? É por isso que ele se lembra de coisas técnicas e nunca de coisas pessoais E digo mais, ele pode ser muito perigoso Ele pode ser muitas coisas, menos perigoso Ele pode ser uma bomba relógio ambulante, pelo que eu sei Está deixando o ciúme tomar conta de você, Jack Veja por si mesma Iniciando o modo de defesa Adams, não Como pode ser uma máquina? Você é tão humano Sinto muito se decepcionei, Hannah Fui programado para manter segredos sobre minha origem Puxa Quando eu me engano, me engano para valer Gostaria de continuar sendo seu amigo, se você quiser Eu não sei, estou muito confusa Seremos seus amigos, Adams Mas agora precisamos ir embora E se precisarem se livrar de mim Digam apenas Cancelamento de emergência, Sócrates É algum tipo de comando de autodestruição? Sim Fará minha unidade de força derreter e explora Vem vindo alguém Nem pense em fazer isso, Tenrek Você está escondendo um fugitivo E quero ele para mim Adams, faça alguma coisa Não podemos deixar essa gente pegar você Não tão depressa, meu amigo Protocolo de comando Diogenes Iniciando o modo de ataque Hannah, entre no carro Mas ele não vai nos machucar Ele vai sim, vamos, depressa É incrível É incrível Os impensis se deram mal Eles nunca mais sairão de lá Protocolo de comando Aristófanes Iniciando o modo de submissão Entre no caminhão Ainda nem começamos a descobrir o potencial dessa máquina Quero algum tempo para estudá-lo Você terá seu tempo, Fassenden Mas primeiro vou usá-lo para abrir aquela fortaleza Não consigo entender Por que Adams se virou contra nós? Ele responde a comandos de voz Fassenden deve ter achado o manual na cápsula Adams nos contou sobre o comando de autodestruição, lembra-se? Cancelamento de emergência Sócrates E isso pode ser útil para nós quando saímos daqui Jack, não Não podemos fazer isso com ele E não podemos deixar Sharnhorst usar os poderes dele Talvez não tenhamos outra opção Agora vamos Ei, quando vamos poder brincar com ele também? Nunca É um arsenal de explosivos E eu achava que fosse um monte de livros inúteis e outras tralhas Adams, venha Protocolo de comando Platão Iniciando o modo de diagnóstico É inacreditável Ele é um exército inteiro Fassenden Venha nos ajudar a descobrir o que é isto aqui Sabe o que podemos fazer com este lançador de mísseis? Mísseis posicionados Escolher modo O que é modo? Trajetória padrão Rastreamento por movimento Busca por calor É, busca por calor Vamos fazer um churrasquinho de sunbooks Legal Modo de busca Calor ativado Mísseis acionados Agora é pra valer É um explosivo com detonador programado Disparar mísseis de busca por calor Não Mas o que é isto? Seu idiota Nunca se dispara um mísseis por busca de calor perto de um vulcão ativo Fassenden O que você fez? Foi um acidente Mas o que vai acontecer com você não será Protocolo de comando Diogenes Iniciando o modo de ataque Precisamos destruí-lo, Hannah Mas tem de haver outro jeito Adams Cancelamento de emergência Espere Ele me disse a palavra alternativa para a paz Arquimedes Cancelamento de emergência Arquimedes Jack, Hannah O que aconteceu? Adams Desabilite a função de controle de voz Agora Onde está a contra-ordem? Suspensão de emergência Sófocles Não funciona, doutor Não pode mais me controlar Agora deixe meus amigos em paz Entre no jipe e caiam fora daqui Ninguém me dá ordens E fica por isso mesmo, Tarak Bem, aqui chega uma hora em que Querer é poder, Sharnhorst O que causou isso? Você Precisamos fazer alguma coisa Antes que a lava atinja o acampamento Vocês dois Levem o caminhão Me encontrem na torre do relógio Naquela montanha Este é o último Acha que vai dar certo? Teoricamente, sim Na prática, talvez Sejam rápidos A torre parou Teremos que derrubá-la A lava está chegando Por que é que esse tipo de coisa Sempre sobra pra mim? Check! Check! Eu nunca mais vou me meter Numa enrascada como essa Mas por que precisamos fazer isso? Adamas não pode mais ser controlado Não se trata apenas De quem o controla, Hannah Centenas de pessoas Quase perderam a vida hoje Por minha causa Não posso deixar Que isso aconteça novamente Meu lugar não é aqui, Hannah Espere Você precisa me dizer Como era tudo antigamente? O mundo estava cheio de pessoas Toas, tolas, corajosas Egoístas Amorosas Todas esperando por um futuro melhor Exatamente como você e Jack Obrigada Adeus, Hannah Vamos acabar logo com isso Vont, temos muitos fazendeiros precisando de nossa ajuda Adamas será encontrado novamente Quem sabe então a raça humana esteja preparada para ele Sinto como se tivesse perdido um amigo Você ainda tem a mim É, mas o Adamas era diferente Ele era fiel É, eu sou fiel pra caramba Ele era forte Sou bastante forte Ele tinha charme E eu tenho um certo charme Ele era um cavalheiro E eu? Não, eu não sou Talvez você preferisse que eu fosse uma máquina Não, mas se você fosse uma máquina Pelo menos eu poderia programar você Pra ser gentil comigo de vez em quando Pelo menos eu posso fazer 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 Pelo menos eu posso fazer